Eu nunca comecei com um carro tão ruim que nem esse. Bom, vou estar passando mais algumas dicas aí nesse jogo, né, cara? Hoje eu tô afim de viajar, esperecer a cabeça. Agora eu tô afim de relaxar. Mano, mas esse carro aqui tá muito feio, cara. Nossa, juregue. Que que é isso aqui? Que motorzinho carniça, cara. Eu não vou nem arrumar esse carro aqui, porque eu quero me desfazer dele o mais rápido possível. Vamos pegar água pra gente completar o radiador, pelo menos. Com a tecla F a gente pega, puxa pra perto aqui com o scroll do mouse, né? Na hora que aparecer o galãozinho lá, é só clicar. Não precisa nem abrir o galão, bem de boa. Pra soltar a F também. Ah lá, 100%. Aqui é o tanque. Aqui é o reservatório de óleo. O óleo fica aqui já. Vamos completar também. Sai mais de boa. Fechou. Onde que... Deixa eu ver onde que abastece essa carniça aqui. Minha... Nossa, mas que carro horrível, cara. Aqui. Nossa, velho. Vou pegar essa gasolina que tem aqui. É o que dá pra fazer nessa tranqueira aqui. Deixa eu pegar algumas tralhas aqui pra não... Ih, rapaz. Esqueci que aqui é o motor. Com F eu pego aqui. Jogo pra lá essa carniça. Apesar de que eu podia pelo menos trocar. Nossa, esse aqui tá feio, bicho. Misericórdia. Eu vou levar essas tranqueiras aqui porque quando eu achar um carrinho melhor... Oh, meu Deus do céu. Porta malé na frente. Essa escovinha é muito importante. Nossa, onde é que o bagulho foi parar, mano? Aí. Deixa eu pegar essa espingarda aqui, bicho. Se aparecer um coelho doido aí, mano, eu tenho que picar fogo nele. Apertar R. A gente puxa pra baixo com o mouse. Coloca a bolinha. Empurra pra cima. E já era, mano. Deixa eu ver se tem algum delinquente aqui. Acho que não. Tá de boa. Pernalonga zumbi. Tá por aí. Ah, o que que tem aqui? Putz, velho. Água. Eu vou encher uma parada daquela lá, mano. Água é importante. Ainda mais que a gente tá num deserto do cacete aqui. Bom, eu vou subir lá em cima que tem uma arma lá muito importante. Porque essa espingardinha aqui não vale nada, cara. E depois de uma atualização que teve aí, aparece uns... Uns caras meio doidos aí, mano. É bom a gente ter pelo menos uma... Uma espada, né, bicho? Fica aqui em cima. Eu vou levar essas buchinhas aqui também. E vamos nessa. Vamos nessa. Tomara que não exploda essa carniça. Eu deixei a buchinha pra fora, mano. A gente aperta o E pra sentar. Fecha a porta. Vou dar uma ajeitada aqui no... Retrovisor. Tecla E da partida. Pegou. Vamos achar uma rádio aqui. Bom, vamos soltar o freio de mão. Minhas marchas aqui estão configuradas pra mim trocar nas setinhas, pra baixo e pra cima, né? A letra C aí a gente coloca na câmera de fora. Minha, nossa, que carro horroroso. Mas, hey, isso é uma interessante ideia. Deixe-me entrar mais. Vamos nessa, porque a estrada aqui é longa. Eita, cacete, o que aconteceu? Mano, nós estamos num deserto do caramba aqui, velho. Seja que Deus quiser. Que marcha que eu tô em cima? Isso, na quarta marcha? Ah, agora vai. Essa luz é da reserva? Da reserva, né, mano? Ai, meu Deus, uma pedra. Nossa, cara. Não, não, cuidado com a pedra, cuidado com a pedra. Cara, qualquer pedrinha que tu pegue em alta velocidade aqui, o carro capota, bicho. O negócio aqui é tenso. Tamo num deserto do diacho aqui. Tomara que eu encontro primeiro um posto aí pela frente com um pouco de gasolina. Ai, meu Deus. Ih, morreu o carro. Morreu não, morreu não, morreu não. Bora. Tem alguma coisa aqui? Ah, tem um cigarrinho e um pouco de munição da espingardinha. Interessante, interessante. Como eu ia dizendo, né, tem que ficar de olho pra você não ver nenhuma construção. Distante, assim, porque no mapa é espalhada, né, cara? Vai spawnando aleatório as paradas. Não é sempre na beira da estrada que a gente vai encontrar. Opa, acho que avistei uma parada. Ah, é só um... É só um ponto de ônibus. Geralmente não tem nada aqui, mas vamos dar uma olhada, cara, porque a situação de gasolina tá crítica. Ah, interessante. Deixa eu ver se tem nada aqui, né, mano? Tem que sair meio armado. Tá de boa. Ah. Ah. Bom, tem um pouquinho de água aqui. Só. Gasolina que é bom nada. Eu acho que eu vou aproveitar... Vou dormir por aqui, cara, porque tá de noite, tá ligado? Então... Bons sonhos. Aperta o V e segura. Amanheceu. Pé na estrada, irmão. Vambora. Cara, que sonzeiro, hein? Na moral, curtindo esse som aqui, ó, pegando uma estrada no deserto, eu já tô me sentindo menos desestressado, mano. Pelo menos esse jogo serve pra isso, né, cara? Porque não tem objetivo, velho. É só seguir em frente, mano. Mais uma parada aqui. Essa aqui parece que é um posto de gasolina. Mara que a gente encontre um pouco de combustível por aqui. Bom, aperta a letra... Apertando a letra N, hein, a gente já joga o carro no neutro aqui, ó. Ai, meu Deus. Que susto, velho. Tem um maluco ali, mano. Tem que atropelar. Não consegue, né? Quer saber? Pode vir. Beleza, vamos desligar o carro primeiro, né? Porque estamos com pouco combustível. E dá uma fuçada aqui, cara. Pô, será que tem alguma coisa aqui nesse bagulho aqui, mano? Pô, isso é diesel, cara. 155 litros de diesel. Caracas, mano. Se tivesse com um carro a diesel, né, velho? Mas o meu é a gasolina, só tranquila. Pode ter mais alguém aqui? O que é que eu achei isso aqui? Geladeira no poço. Bom, álcool. Deixa eu ver se consigo pegar aqui, mano. Chocolatinho, vou comer. Tá com fome já, hein? Opa! 1 litro e 800 de gasolina. Já vai salvar o rolê já. Vamos abrir aqui. Abriu, beleza. Beleza, temos 3 litros e 700 agora. Como dá pra ver aí, atropelei um cacto, né? Aproveitar e vou beber ele aqui, que mata um pouco da sede também. Não queria mexer nessa tranquila desse carro aqui, mas vou ter que trocar esse pneu da frente, que eu tô com medo, velho. Só apertando o F, tirando aqui, ó. Já pego o novo. Apareceu a chavinha. Apertou o F, tá montado. Fácil demais, né, mano? Nossa, essa roda aqui tá horrível, bicho. Vamos trocar aqui, que é rapidinho também. Na hora que estiver fora aqui, a gente só pega o pneu, já manda na outra roda. Já monta no carro. Feito. Joga fora essa porcaria. E vamos seguir, né, cara? Vamos seguir pra ver se a gente acha um carro melhor. Ou, pelo que eu tô vendo, vou ter que arrumar essa porcariazinha aqui. Se pelo menos eu achasse um motor melhor pra ele, dá pra gente trocar o motor dele, né? Daí ficava bom. Esse motor dele aqui é muito fraco, mano. Vamos seguir, né, cara? O rolê do jogo é esse aqui, mano. Parou rapidinho, pega o que é necessário e só segue, cara. Porque ficar perdendo muito tempo num lugar só, além da viagem não render, né, mano? Geralmente você não... Geralmente você não... Não vale a pena. Você não acha muita coisa, cara. Mano, o que que foi isso? Até a boneca tremendo de medo, gente. O que que aconteceu? Vem aqui, vem aqui, minha filha. Calma, calma. Tudo bem, tá tudo bem. Ô, ô, calma. Não é assim também, não é assim também. Deixa eu desligar o carro aqui, bicho. Mano, apareceu uma pedra do nada aí. O carro saiu voando, velho. Nossa, eu vou peça pra todo lado, bicho. O que que é isso aqui? Calota, não quero. Retrovisor, putz. Retrovisor eu preciso, mano. O carro desmontou, cara. E esses acidentes, assim, são bem frequentes, né? Infelizmente. Ainda mais que esse pneu carnice aqui, bicho. Isso aqui é o que? Calota. O outro retrovisor. Minha nossa, viu, mano? Deixa eu ver como é que tá a situação do motor aqui. O óleo tá bom, o colante tá ok. Vou tentar achar uma próxima parada aí, cara. Se eu não achar nenhum carro, se eu não achar um carro melhor, eu vou tentar restaurar isso aqui mesmo. Vai ser o jeito. Ih, rapaz, perdi o retrovisor aqui da frente também. Ô, 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 boneco. O que que é isso aqui? Calma aí. Vai lá pra trás. Opa. Deixa eu ajeitar isso aqui. Já perdi o retrovisor do meio ali, bicho. Não sei nem onde foi parar. Ai, meu Deus. O que que foi isso, cara? Esse carro tá possuído, maluco. Tamo quase chegando ao finalzinho da gasolina ali, hein. Agora o motor não quer nem ligar, bicho. Meu Deus. Será que deu ruim alguma coisa aqui? Tem colante, tem óleo. Combustível tá certo. 100% gasolina. Vou ficar acelerando aqui pra ver. Ah, agora foi. Tem que acelerar o bicho pra dar partida, senão não pega. Maravilha. Maravilha. É esse meu carro, velho. Apertar o L aqui, a gente liga o farol. E vamos de boa. Na medida do possível, né? Porque de vez em quando dá alguns acidentes do nada aqui, bicho. Isso é maluco. É bom que a gente vai aprendendo a montar o carro de novo, né? Parece que temos mais uma parada aqui à frente. Deixa eu ir meio devagar, né, velho? Aí que pode ter algum melhante lá, querendo nos atacar. A gente já para um pouco mais cedo. Desce do carro armado e... E picota o danado, velho. Chegar aqui já com o farolzão alto, ó. Eita, lasqueira. Ó, tem melhantes, tem melhantes. Ixi, o carro morreu, velho. Aí pelo menos a luz fica acesa. Vamos sair aqui. Cadê, cadê, cadê? É só aquele vagabundo ali? Eu acho que tem outro aqui. Acho que tem um pipoco na bunda dele. Toma! Tá vendo aqui não? Ah, você me vê agora? Até que enfim. Tem aqui... Meu Deus do céu, eu preciso de gasolina, gente. Bom, acho que tem luz aqui, né? Deixa eu ver. Ih, ó, tem luz. Cadê a luz aqui de dentro? Só tem luz aqui fora. Ó, bastante comida aqui. Interessante. Um litro e setecentos de combustível. É, já... É alguma coisa, né? Melhor que nada. Tem um biscoito ali. Tem um troço ali. Isso aqui é um... Bagulho de propano, né, mano? Acho que dá pra colocar no carro, mas aí dá ruim. Explode. Eu acho. Não sei, eu nunca usei isso aí. Uma motinha aqui sem motor. Bom, vamos dormir. Bom, é só isso que tem mesmo. Um pouquinho de combustível ali. Deixa eu desligar o farol do carro, né, mano? Bom, já que eu vou ter que andar com essa carninha assim por mais um tempo, vou usar o que eu trouxe aqui. Se tiver aqui ainda, né? Pra dar um talento nessa tranqueira aqui, ó. A escovinha aqui vai tirar a ferrugem mais pesada, né, cara? Deixa eu ver o que tá mais feio aqui, mano. Nossa, esse aqui tá horrível, cara. Também, mas eu acho que vai acabar a escovinha, cara. Agora, onde que eu uso a última escovada aqui? Essas retrovisores também estão horríveis, né? Esse aqui, principalmente. Não, não era a porta, seu burro. Era isso aqui, ó. Aê! Ah, pelo menos acabou. Bom, pelo menos deu pra terminar o retrovisor. Bom, tem um spray aqui, vamos usar. Vamos ver o que melhora. As partes mais lisas aqui, eu acho que vai dar um brilho final. Será que já tira daqui? Deixa eu ver. Ó, já melhora aqui também. Beleza. Escabou. Joga fora. Ah, eu trouxe mais dois. Maravilha. Eu acho que essa aqui não vai sair. Só com a bucha. Caraca, saiu. Maravilha. Acabou. Acho que tem mais um. Eu acho que essa buchinha aqui, essa buchinha aqui, ela também dá um talento final aqui, né, cara? Vamos ver se eu consigo melhorar esse lado aqui com ela. Aê! Aqui também. Essa bucha é importante carregar, porque se você sofreu algum acidente, você tem que limpar o carro com ela. Para sempre que você sofreu um acidente, é bom limpar o sangue do carro para você acabar não morrendo de vez. Nossa, esse para-choque tá feio, hein, bicho? Eu acho que essa bucha não vai ajudar esse para-choque aqui, nessa situação. Que isso, doido? Estou trabalhando aqui de bom grito de gazela aqui. Sai para lá, coi. Mas quer saber? O bichão ficou bonito, hein, véi? Altou alguns talentos aí, né? Alguns retoques. Vai estar aí o brabo. Vou dar o fora daqui, porque tem um coelho me cercando aqui, mano. Bom, então é isso, galera. Vou indo nessa viajar um pouquinho aqui, dar uma relaxada, curtir um somzinho. Tentar achar um carro melhor ou achar as peças para melhorar isso aqui, né, cara? Vou indo nessa, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Valeu, mano! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.